E nesta tarde a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR-153 em Uruaçu uma carga de produtos eletrônicos sem nota fiscal. A mercadoria era transportada em ônibus de turismo. Cinco grandes caixas com telas para celulares, carregadores, fones de ouvido e iPhones foram recolhidas e encaminhadas à Receita Federal. O caso está sendo investigado.